Como é que esse carro freia assim de repente? Deve ter arrebentado o meu para-choque. Olha aí o que aconteceu. E eu tenho culpa? Quem é que tá na direção? Mas você não para de falar. E você não presta atenção, Marta. O que é que tá esperando? Vai lá ver se não matou o rapaz. Tomara que eu tenha matado mesmo, vagabundo. Você nem se mexe, né? Eu? Eu? Fui eu que atropelei o rapaz? Vire-se! Olha, eu nem vou responder. Eu nem vou responder nada porque eu acho legal não falar mesmo. Graçado, seu mato. Vire-se! Olha só, ainda amassou. Pai, relaxa. Senão eu vou estragar o fim de semana. Todo sábado, domingo, essa briga de vocês dois, pô. Eu tinha um programa pra fazer com os meus amigos, sabe? Deixei de ir pra sair com vocês, pra almoçar. E olha só o que vocês atronham. Vocês não. Ela. Tua mãe leva qualquer um à loucura. Olha só, ainda amassou o capô do meu carro. Bom, o que a gente tá esperando? Vamos lá, né? Leva a bolsa, senão eu sonho. Ele não foi meu que foi. 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 Vai ser muito bom se ela matou esse rapaz. Pai, qual é? Assim, pega dez anos de xadrez e deixa a gente viver em paz. Olha só o que você fez. Olha só o que você fez. Olha só o que foi, então. Tá aqui, sentindo o lugar. Tá bem? Vem cá. Vem ver se não é tua irmã que tá metida de uma confusão na imagem. Minha irmã? Não é possível. Não é possível. É ela mesma. Tô pelo garoto, olha lá. Vamos sair da janela. Faz de conta que não vimos nada. Senão vamos acabar sendo envolvidos. Fecha essa cortina também. Será que ela matou o rapaz? Não. O rapaz tá se mexendo no chão. Olha lá. Tomara que ela não toque aqui pra pedir ajuda. Eu tenho horror de desastre, polícia, essas coisas. Célia, se a minha irmã tocar aí, você diz que nós não estamos. Só isso. Saímos. Sim, senhora. Vento do mar do meu rosto e o sol a queimar, queimar, calçada cheia de gente a passar e a me ver passar. Rio de janeiro, gosto de você, gosto de quem gosta desse céu, desse céu, dessa gente. Oi. Será que você podia fazer uma foto do nosso grupo? Claro. Aqui, gente, junta. Com o Cristo no fundo. Cristo no fundo, tá? Junta bem, que é pra aparecer um pouco de orquestra e o Cristo. Vamos lá. Não, não tem problema. Pode tirar. Faz quatro, cinco, uma, pelo menos, vai ficar boa. Como é que é? Desculpa. Desculpa. Parece que eu não tô levando fé na sua foto, não é? Não, tudo bem. Tudo bem. Mas é que eu já tive duas experiências péssimas. Você acredita que numa delas o rapaz simplesmente desapareceu com a minha câmera? Ai, meu Deus do céu. Não tô dando uma adentro hoje. Ah, por favor, tira logo essa foto antes que eu fale mais alguma besteira. Tudo bem. Sem problema. Galera, tá legal. Vai comigo pra delegação. Até parece que adianta. Daqui a meia hora você tá tudo na rua outra vez. Isso mesmo. Não é problema meu, dona. É a lei. E chega de conversa. Todo mundo, vão dando fora. Olha o trânsito parado aí. Eu não sou da obra. Eu não sou da obra. Eu quero a minha bolsa e o meu celular. Não tá comigo não, dona. Eu tô lindo. Ele passou pra alguém que é assim que eles fazem. É isso mesmo. Onde é que tá o celular e a bolsa da dona, rapaz? Eu juro que não tá comigo, doutor. Dá pra porrada? Eu não levanto o rapaz assim que ele pode ter quebrado alguma coisa. É isso. Não, não. Eu sou médica. Eu sei o que eu tô falando. Deixa eu dar uma olhada nesse rapaz. Não, não, não. Eu também sei o que eu tô fazendo, dona. Eu conheço o malandro. É, qualquer dessas duas, hein? Olha, vocês duas. Não atrapalhem. É, não atrapalha. Você, rapaz, levanta aí. Olha, rapaz, levanta aí. Olha, eu acho melhor chamar os bombeiros que eles é que sabem como proceder numa hora dessa. Que que é isso? Ele tá melhor que nós. É fingimento, gente. Vai, levanta daqui. Eu queria saber cadê a minha bolsa e o meu celular. Só tem 10 reais na bolsa, você é um idiota. Eu te dou 20 pra você me devolver. A bolsa foi presente do meu filho. Eu quero saber o meu celular. O que você vai fazer? Vou mandar desligar mesmo? Não, eles desmontam, depois eles vendem as peças. Fazem clonagem, usam no tráqueiro. Eu já falei que não tá comigo, dona. Eu juro, dona. Tá na cara que é um bandido. Nem menor ele deve ser. Devia mais é passar em cima da sua cabeça pra prender. Não tem que pôr fogo, dona. Você vinha correndo também, que eu vi. Eu vinha correndo? Vinha. A conversa não é com você. Tá, vai procurar sua turma. Não discute, Zéu. Mas já deu pra perceber qual é o nível aqui, né? Leva logo, leva logo esse vagabundo. Se precisar de médico, vai ter que ser veterinário. Animal. Pra fazer isso com ele? Ô, louca, o que que é? Vai falar de direitos humanos, vai? Olha aqui, eu vou levar todo mundo pra delegacia. Olha, o senhor tá errado. Fazia boca aí. Deixa eu ver no meio. Vai levar. Gostaram? Tão satisfeitas agora, então? Vai ver se vocês fazem parte da quadrilha. Não vê que uma criança podia ser seu filho? Se fosse meu filho, eu matava. O que será? O que será? O que será que a Nuna vai casar? Vai depender, vai depender, vai depender, vai depender, se não vai querer. O que foi, amor? O que foi, amor? Agora eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Ih, pronto. Vai dizer que não tem 21 anos, mas sim 58, está bastante conservada. É, ó, 58 eu não digo, mas uns 40 já tá. Ah, tá. É, tá. É, tá. Eu acho... Eu não acho nada, como eu sou boba. Tenho certeza. Léo, eu tô grávida. Cacete, hein, Nandinha. Que notícia com a sobremesa. Parabéns, Nanda. Obrigada. Eu tô muito feliz. Muito mesmo. Obrigada, né? Ide. Ide. Obrigada. Obrigada. E você, amor? Você tá feliz? Tá feliz? Parabéns. Eu acho que eu devia ter esperado o momento certo. Se não fosse hoje, ia ter sido outro dia qualquer, Amanda. Amanda, fica calma. Uma notícia dessas assim, sem avisar, balance qualquer um. Vai lá, vai, Vini. Vai ficar com ele. Eu vou lá. Eu acho que eu quebrei a cara. É barra, cara. Eu sei. Mas fazer o quê, Leão? Aconteceu. Aconteceu, Vinícius. A Nanda fez de propósito. Claro que não. Ela sabe que eu preciso ir pra Londres, ficar pelo menos um ano lá. Então quis me amarrar. Você não pode pensar assim. Ô, Vinícius, não vai ser nem a primeira nem a última a fazer uma coisa dessas. Ela não é desse jeito. Não de que jeito que ela é, que eu também já não sei mais. Ela é bacana, cara. Honesta. Pois então, tá sendo honesta com ela mesma. Olha, Leão. Visto hoje, cara, que é aniversário dela, todo mundo aqui numa boa, feliz. A Nanda preparou tudo direitinho, Vinícius. Você tá errado, cara. Ô, Vinícius, tu me deixa, viu, cara? Me deixa. Eu vou dar uma volta, vou relaxar um pouco, porque se a gente continuar falando sobre isso, a gente vai acabar brigando. Tudo bem. Toma, Vinícius. Eu preciso ficar um pouco sozinho. Toma. O Leão foi dar uma rejada. Ele tá me odiando. Não odiando nada, Nanda. Eu tenho certeza que você desse uma notícia assim pro Vinícius. Eu tô grávida. Ele reagiria da mesma maneira. Não diz isso nem de brincadeira. Viu? Em nome do pai. do Filho, do Espírito Santo. Amém. E com imensa alegria que nós acolhemos vocês, Olívia e Silvio, pra celebrar o amor que os une. Que a graça e a Pai de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Olívia e Silvio, a igreja participa da alegria de vocês e os recebe de coração. Assim como a seus pais, parentes e amigos. Neste dia em que diante de Deus, nosso Pai, vocês vão firmar entre si uma aliança pra toda a vida. Você não pode querer uma coisa dessas. Eu não tô falando do que eu quero. Eu tô falando do que é preciso fazer. Você não entende que isso é contra tudo que nós combinamos desde o início? Você me garantiu... Aconteceu! Entenda isso também. Não, não aconteceu não! Você jogou sujo comigo! Isso não é verdade. Nanda, outro dia eu te perguntei se tava tudo bem. Você me garantiu que sim, já tava grávida. Você acha que eu sou uma idiota, Nanda? Eu só tava esperando o momento certo. Momento certo? Não tem momento certo pra contar uma estupidez dessa. Sabe muito bem que eu não posso nem pensar em filho, casamento, nada disso. Sempre conversamos, sempre ficou claro que tinha que ser assim pra gente continuar junto. Por que você não me ama? Por que você nunca me amou? Eu amo sim, Nanda. Eu amo muito. Mas só que dentro das regras que nós combinamos desde o início. Mas as nossas regras não incluíram aborto, meu! Não é filho! Nanda, decide. Ou ele ou eu. Quero te perder. Eu gosto muito de você, Léo. Mas eu também não posso concordar com isso! Eu não tenho mais nada pra te falar, Nanda. O que você vai fazer, Léo? Eu vou dormir e amanhã vou procurar outro lugar pra morar. Léo! Peraí, Léo! A gente tá conversando, Léo! Essa indignação toda é porque você não aguenta, não suporta ouvir a verdade. Mas quer saber, mais cedo ou mais tarde, isso ia mesmo acontecer. E se isso acontece, é porque alguma coisa tá errada! Não é normal, só pensa em medicina, em trabalho! Eu bebo, aposto em cavalos, voo ao futebol, conto piadas. Você só pensa em hospital? Há muito tempo que eu tô preferindo conversar com um amigo do que com você? Fora daqui! Fora daqui! Esquece meu nome, meu endereço, meu telefone, esquece que eu existo! Me esquece! Fora! Eu mando alguém buscar as minhas coisas. Passe bem. Pois passe muito mal! Atendê, ó Deus, as nossas súplicas E derramai as vossas bênçãos sobre o livre e silvio Pra que, unidos em matrimônio De onde você voltar Sejam confirmados Na caridade Por Cristo, nosso Senhor Amém! Me olha, pelo menos, pra gente poder conversar Eu não sei pra que, Nanda Porque eu não vou mudar de opinião Quem tem que mudar de opinião aqui é você Você tá me colocando contra a parede Eu tô ficando sem saída Nanda, você sabe qual é a saída A única saída que existe Pensa bem Nós temos um pedaço de vida aqui Nós construímos isso juntos Não começamos ontem Já devia me conhecer muito bem pra saber que essa história de filho não pode... Para! Para de chamar o nosso filho de essa história Agora é seu, filho! Seu! Você quis! Você planejou! Me enrolou, Nanda! Tá querendo o que, Nanda? Me enterrar? Me fazer casar na marra? Isso é uma chantagem? Canalha! Você tá piorando as coisas, Nanda Acho que nem que você tire esse filho a gente vai ficar junto O que vocês estão fazendo? Sua festa já acabou, gente Vamos embora Acabou, Cris! Vocês estão olhando pelo buraco da fechadura? Eu não acredito em vocês Vocês são muito infantis mesmo, né? Tchau pra vocês, tá? Eu vou embora com a Vandinha Tavam me olhando trocar de roupa? Oi? Claro que não, Sandra Que isso? A gente não tava olhando A gente tava admirando Tava nada, moleque Quem diria, hein, Fred? Você é sempre tão comportadinho, né? A gente tava só passando, Sandra O que que é, hein, cara? Você tá na idade de ser amamentado ainda, sabia? Se você deixar, eu vou adorar Aí, gostei Gostei Agora desaparece e vê se me volta daqui a uns cinco anos, combinado? Fred O teu pai tá te chamando Ah, viu? Tava indo encontrar com ele Vambora, Sérgio Partiu, né? Oi Opa Não diz boa noite? Boa noite 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 Eu garanto pra você, nós ainda vamos viver nessa casa por muitos e muitos anos e vamos ser muito felizes. Ao lado dos nossos filhos, dos nossos netos. Mas você prometeu. Abertura 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 Amém. Está tudo providenciado, como o senhor pediu. O quarto mais confortável que temos aqui, com uma sala de espera reservada, exclusiva. Obrigado, irmã. O doutor Moretz já chegou? Está esperando na sala de exames. Vejo que o senhor está muito preocupado. A situação é muito preocupante, irmã. Vai sair tudo bem, com a graça de Deus. Eu tenho fé em Deus. Em Santa Rita de Cássia. Era como minha mãe se chamava. Por isso, em homenagem à minha mãe, eu fiz construir uma capela de Santa Rita de Cássia no terreno de minha casa. Já me falaram sobre isso. Dizem que é muito linda e o casamento da menina Olivia foi um deslumbramento. É verdade. Sabe o que eu penso, irmã? Não sempre, mas nos meus momentos de aflição, eu penso, e também não por mim, porque na verdade me consideram privilegiado, mas... Eu realmente não tenho de que reclamar. Mas pensando nas outras pessoas que eu conheço e mesmo nas que eu vejo pelas ruas, eu penso que... Deus e minha Santa Rita também... Eles têm tanta gente para olhar nesse mundo, mas tanta gente que às vezes... Eles não podem olhar por todos. Esquecem algumas pessoas. Não diga isso. Deus é pai de toda a humanidade. Pensa em todos, olha por todos. Deus... Vejo tantas desgraças. Eu também. Mas dos planos de Deus, quem somos nós para saber? Para questionar? Gosto muito de uma frase, uma reflexão. Que no momento me escapa o nome do autor. Deus vê tudo, mas espera. Vamos, então? Ô, como vai, irmã? Doutor Moretti. Tide, eu estava à sua procura. Fique à vontade. Com licença, irmã. Tá bom assim? Ótimo, obrigada. Precisando de qualquer coisa, é só chamar, tá? Obrigada. Ai, irmã. Estou tão feliz de estar aqui para atender a senhora. Mas nunca digo aos pacientes, seja bem-vindo, já que ninguém gosta de entrar numa casa de saúde. Como é que não me sinto no hospital? Mas na maternidade, onde eu tive os meus dois últimos filhos, todos os meus netos. É verdade. Quando nasceu seu último netinho, o Jorge e o Olívio estiveram aqui. Continuam lindos como nasceram. Desculpe a minha falta de modéstia, irmã, mas eu concordo com a senhora. Meus filhos são lindos, porque são todos parecidos com o pai. Ah, agora está sendo modesta. Tira, sobe e sobe e abre o braço. E grand plié, bem bonitas. Isso, mão de bailarina. E vai suplés. Tira, sobe e sobe bem o corpo. Barriga pra dentro. E vamos pra frente. E acompanha a cabecinha. Braço de bailarina. E vamos à frente. E foi. E voltou o braço lá em cima. E vai cambrê. Voltou. Voltou. E grand plié. E grand plié. Subiu. Elevé. Abriu. E grand plié. Um e dois da raia. Isso. Cabeça de bailarina. Abriu. E fechou. Muito bem. Por hoje é só. Meninas, vocês estão verdes ainda. Precisam trabalhar muito mais. Até o espetáculo, temos que estar no ponto. Pra isso, não podem mais faltar aulas. É o que eu canso de falar pra Gisele. Pois é. Não é fácil. Eu sei, exige sacrifícios. Mas vocês não querem ser bailarinas? Quero. Gisele, ela tá falando com você, filha. Volta, filha. Ela tá perguntando se você não quer ser bailarina. Responde, filha. Diz que sim, que você quer. Mas mãe... Responde, Gisele. Eu quero ser bailarina. Pois então, minha querida. Você tem que se dedicar. Ai, meu Deus. Você não empurra. Impressionante. Ela não anda. Nunca vi tanta preguiça. O tempo era completamente diferente. A gente respirava, dança. Eu ficava sonhando chegar no dia do curso pra correr pro balé e dançar. Dançar o dia inteiro se deixasse. Mas é que hoje em dia as crianças estão muito acomodadas. Pois é, mas não pode, né? Bom, por hoje é só. Muito obrigada. Quero muito mais empenho amanhã na aula. Beijo. Você quer falar comigo agora? Eu quero, Elisa. Por favor, eu queria te pedir pra que você puxasse mais pra Gisele. Ela tá uma preguiça que eu não sei mais o que fazer. Ah, talvez não seja tão produtivo você fazer tanta pressão. Mas se eu não fizer pressão, ela simplesmente não sai da cama. Eu tenho filhos. Eu sei que a gente tem que dar em cima, mas existem atividades que precisam atrair naturalmente os jovens, as crianças. Senão eles não produzem. Por exemplo, música e dança. Se não gostar, não adianta insistir. Ah, desculpa, Elisa, mas eu não penso assim. Eu acho que tem que forçar, tem que obrigar, tem que exigir, tem que levar força se for preciso. Senão eles não aprendem nada. Eu sou professora há mais de 20 anos. Nunca consegui que a minha filha se interessasse pela dança. Sabe o que ela me dizia? Ah, mãe, isso não é minha praia. Ah, me desculpa, Elisa, mas se falar isso pra mim, isso não funciona, porque eu respondo na lata. Não é a sua praia, mas é a minha. Enquanto for criança, vai gostar do que eu disser que gosta. Ah, pronto. Ah, não, não. Olha, Elisa, eu sou pela democracia, mas com filho, ditadura resolve muito melhor os problemas. Você não tá fazendo direito, não tá aproveitando as águas. Não precisava ter chamado minha atenção na frente de todo mundo. Você tava completamente distraída, meu amor. Eu já disse mil vezes pra você que eu não gosto de balé. Gosta sim, você pensa que não gosta, mas você gosta. Um dia você vai ter a revelação. Um dia você vai acordar e vai ver que não existe nada de mais maravilhoso que o balé clássico. Ai, filha, senta aqui, vai. Ai, meu amor, não é possível que você não queira dançar no municipal? O teatro cheio, você no palco, todo mundo aplaudindo. Você já viu essa cena tantas vezes, as pessoas se levantam, aplaudem de pé. Mas mãe, não é assim a maior graça. Mas não é pra achar graça, filha, é pra chorar de emoção, de felicidade. E tem as viagens, você pode dançar em qualquer palco do mundo. Ai, filha. Não existe vida mais maravilhosa que de uma bailarina, de uma artista. Então por que eu não posso ser atriz? A atriz também não é uma artista? Não, atriz não. A dança é a maior de todas as artes. O papai disse que é a música. O papai é arquiteto, não entende nada de arte.